E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo competitivo aqui no canal. E galera, é o seguinte, vocês estão ligados que todos os vídeos tem sorteio de skin, de agente, de qualquer coisa. Então mano, hoje vai ser nada mais nada menos que o agente Reisen, o preparado né. Esse agente é um agente muito, muito bonito mesmo. E pra mim fazer o sorteio dele, eu vou pedir 150 likes, que é coisa bem simples de você fazer. Pra você participar é bem simples, é só você deixar o likezão aqui embaixo, deixa o likezão aí, deixar azulzinho aí pra nós, beleza? Que aí mano, se bater 150 likes em 24 horas, eu vou estar mandando pra vocês, beleza? E outra rapaziada, além disso mano, você tem que comentar seu número, tá? É 1 a 150, só toma cuidado pra não comentar o mesmo número que algum outro, tá ok? Esse a gente tá valendo quase uns 15 reais, 10 reais, não sei mais ou menos, em volta disso aí. E se vocês quiserem ganhar, é só deixar o like e se inscrever no canal, beleza galera? Acompanha esse vídeo até o final que mano, tá top, tá valendo a pena acompanhar, é nóis. Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skins, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Vamos lá então, é Zeque, é Zeque, FK, é S2 aqui. Aê, foi, nossa, nossa, mano, mas ficou... Nossa, mudou, a sense não, a mira tudo mudou. Espero que seja normal, velho. Força aí, força aí, força aí, força aí, força aí, força aí, não mudou, mudou só o negócio de mira, olha que da hora, mano, gostei. Eu gostei de ver o moda dele parado, mostra até a mãozinha. Vamos lá, vamos lá com a pista. Não, 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 vou não, eu vou pegar, vou pegar. Bora. Não pega, calma, calma, tomou, tomou, vou bagar, vou bagar lá, vou bagar lá. Banguei, vou bagar, vou bagar, vou bagar, vou bagar. Banguei. Vou botar, uiii. Tô, tô bem assado, hein. Vocês forçaram? Forçaram. Não pediu pra forçar, cara? Não é pra forçar, né? Ah, força, galera. Toma, balaça. Nice, aí eu gostei, hein. É outra. É pra ir, é pra ir, é pra ir. Queimei. Vai pular, tetas. Peguei, era. Peguei, era. Cabecinha e palaça. Caiu, somente. Peguei, mais um. Calma. Bombe. Calma, Gabriel. Calma, calma. 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 Que CFG... Olha a mira. Olha esse... Você viu o modo educado do FKS, mano? Não, não é que é feio, mas é diferente, mano. Tava sentindo falta de jogar com um negócio assim. Gostei, gostei. É boa. CFG é boa. Top. Tem B. Meio. Nossa, fiz um smoke aqui da boa, velho. Nunca nem vi, não. Esse smoke no fim segura tudo. Bomba meio, bomba meio. Vamos embora. Vamos ganhar esse jogo aqui. Tem meio? Desce... Fumei, não é não? Tem meio até cada. Menos 70. Dois mil. Dois mil. Se você vara, mata. Se você vara, mata. Ninguém eu já não vejo. Para, para, para. Peguei um. Peguei outro. Eita, brilha. Boa. Nossa. Segou não, né? Você amassou ele. Tem mais um caverna? Eu peguei um caverna, né? Eu peguei um caverna. Mano, olha o FK. A CFJ da FKS, quando você compra, você compra qualquer coisa, ela fecha, velho. Tá vendo que tem um multi-fire? Ele trocou com seis Dragon Wars. Uai, que que é isso? Multi-fire, seis Dragon Wars. Essa soma tá boa. Nossa. Boa. 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 Tem jogo, hein, velho. Tava no meio, mano, esse aí. Pode estar em qualquer lugar, velho. Até você ter ele, pode ter ele. Posso? Nossa. Tá bom. Boa. Cara, você foi de escote no tapete. Pode pegar, cara. Toma. Não, tô até ligado, mas vai que sim. Tem caverna. Ai, tomei. Banguei, vira a cara, vira a cara. Tem mais meio, tá? Banguei, tem rato. Tem rato aí. Tem rato, tem rato. Beleza. Tá, mano. Mais um meio. Tem mais um meio, tem mais de ganhar, velho. Tô. Teto de ser rico. Ô, o cara aí. What the fuck? Tem meio. Tá aqui a ganhar medo. Tá. Peguei. Mais um meio, mais um meio. Pode ser rato, tá viado. Mais um meio? Tô lhe errado. Não tem B, né, mano? Nice. Esse cara no ar não vai dar certo. Não, o batati vai dar certo. Quando eu não jogo na ar, não dá certo. Colinha foda. Mais um meio, mais um meio. Ah, velho. Cara, lixo, velho. Fica dois anos pra sair do meio. Pode um gol aí. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Nossa. Ah, velho. Ele tá te dando pra lá no meio. É, Link. Dá pra ver. Caralho. Cota aqui, cota aqui. Tinha que se mogou? Não. Cê é louco, velho. Ah, meio aí. É, Link. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. você tá doido mano esse jogo aqui tá uma piada olha o meio velho olha B aí mano que é melhor não não sai daí sai daí vai para o bom e também não vai fica olha bem você tá querendo que ela não é a meio ó que ela não é B do L velho pelo amor de Deus não é nada não é nada eu fui dando bom matei o cara do L que é né se o cara te pega se ele viu você do L ele te mato fácil E aí E aí E aí o É verdade, quer dizer, às vezes não. Eu escutei só o Sculpe. Sculpe, ele é forte. Aí, o cara! Ele tava cavando, viado. Ele tava cavando, viado. Ele sentou na linguiça, velho. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Ele tá aí. Dá uma no Sculpe nele pra prender. Não cagarais. Tô carregando as seis, talvez. Nossa senhora, mano. Será que esse jogo vai até quando, velho? Só pra me entender, velho. Me caga uma ainda. Jogo de um game de um cara só. Que isso, velho. Isso aí no canal. Olha aí. Agora é possivelmente isso aí. Tô fazendo duas kills, tá certo? Não, eu tô falando que quando você joga... Quando você é o pior do time, você upa, velho. Tem tipo uma... Tem um requisito pra lutar, velho. Tá me distribuindo patente pro campeão aqui. Fico 17 vitórias. Música Legenda Adriana Zanotto